Hoje, então, em química, a gente vai ver sobre algo que Niels Bohr descobriu muito importante. Então, aqui vocês podem ver, nós temos um átomo de hidrogênio. Esse é o formato de Niels Bohr. Não é super verdadeiro. É diferente, a gente descobriu que é diferente. Mas é o mais intuitivo e o mais fácil de entender. É como se ele tivesse um planeta e o Sol aqui. Então, ele está estimulando. E ele disse que a força E, a força elétrica, é o K, que é uma constante. Q1 vai ser a energia do próton e Q2 é a do elétron. Dividido pela distância deles ao quadrado. Bom, então, vai ser K vezes... A energia do próton é E, e a energia do elétron é menos E. Só que como a gente só quer saber, então... A gente quer saber só o valor absoluto. Então, vai ser Q² sobre R. E a gente não sabe que a força elétrica é a massa vezes a aceleração. E a aceleração é a aceleração centrípeta. Porque tem uma força puxando o elétron para o próton. E a gente sabe que a aceleração é a velocidade ao quadrado dividido R. E aí, como tem um R² aqui, se cortam esses R. Então, fica aqui, QE² sobre R é igual a MV². Beleza, agora a gente quer descobrir o raio. Então, tem um momento angular, que é R vezes P. E P é o momento 1, que é massa vezes velocidade. Então, o momento angular vai ser R vezes MV, seno de θ, que é o ângulo entre esses dois, entre R e V. Que, no caso, é 90, seno de 91. Então, o momento angular vai ser R vezes M vezes V. E Planck disse que isso daqui vai ser a mesma coisa que um número. Que vai ser o número dos círculos. Por exemplo, que tem vários círculos. Tem o círculo 1, o círculo 2, que é onde os elétrons estão. Vez a constante de Planck dividido 2π. Então, a gente resolve pela velocidade. Fica V igual a NH sobre 2πmR. A gente bota isso aqui e eleva ao quadrado. Então, fica N²H², 4π², M²R². Vai se cortar M e R. Então, vai ficar aqui Q² igual a N²H², 4π², M e R. E aí, se você vai botando aqui, a gente bota por R, né? Você resolve por R e vai dar 5.3 vezes 10⁻¹¹¹. Então, essa é a resposta. Então, eu consigo descobrir qualquer raio. Só botando qual vai ser o número do raio. Se for o primeiro raio, vai ser esse número. Se for o segundo, vai ser 4 vezes esse número e assim por diante. Então, é assim que descobre o raio. E aí, se for o terceiro. E aí, se for o seguinte. Obrigado.